A construção da tão aguardada ponte de Guaratuba está firme e forte. Até o momento, já alcançamos 14,24% de execução da obra, com 14 estacas finalizadas das 64 previstas para compor parte da infraestrutura da ponte. Com 1.244 metros de extensão, a nova ponte terá quatro faixas de tráfego, ciclovia, calçadas e muito mais, trazendo melhorias significativas para a mobilidade e a qualidade de vida de todos os paranaenses da região. Ponte de Guaratuba, o sonho está se tornando realidade.